Olá pessoal, canal da minhoca veio a comunidade da Prata de Baixo aqui no município de Ceabra, bem pertinho da nossa cidade, conhecer mais um jardim maravilhoso e dividir com vocês esse espaço aqui que faz parte aqui da paisagem da comunidade e que eu fiz questão também de estar dividindo com vocês aqui no canal da minhoca. Dessa vez é o jardim de Teresinha e Nelson Xavier, um jardim extremamente bem cuidado, cheio de detalhes e que você vai curtir muito aqui no nosso canal da minhoca. Roda a vinheta, Ricardo, que daqui a pouco tem mais belezura para vocês no nosso canal. Pronto pessoal, aqui é a entrada do que dá acesso à casa de Teresinha e Nelson Xavier e de um lado e de outro aqui você já vê aqui o cuidado de Teresinha com o seu paisagismo, com o seu jardim aqui. veja que é um lugar que ela tem uma dedicação aqui bastante acentuada. Sempre tive vontade de fazer essa visita e hoje chegou o dia, né, de poder conhecer aqui o jardim de Teresinha e Nelson Xavier. E aí, Teira, boa tarde, como é que vai? Boa tarde, João. Prazer e satisfação estar vindo aqui conhecer o seu espaço. Obrigada. De cara, vendo aqui que é um lugar maravilhoso aqui, muito bem cuidado e que você certamente deposita aqui uma energia muito boa aqui. Com certeza. É? No seu dia a dia aqui, cuidando do seu belo espaço. É. E aí, me conta aqui há quanto tempo você resolveu vir morar aqui na comunidade da Prada de Baixo. Dez anos, João. E o que te levou vir fazer essa, morar aqui nesse espaço aqui, Teira? É, um pouco, João. Eu vim mais assim, quando eu perdi minha filha, né, eu, eu, era um lugar que ela gostava muito. Então, eu resolvi vir fazer essa casa aqui já antes dela. Mas depois aí eu resolvi ficar, ficar de uma vez, gostei e resolvi ficar de uma vez. Aí eu quero saber se Nelson Xavier tem um dedinho dele aqui também ou... Com certeza. Tem o dedinho dele também? Tem, tem. Ele não é de fazer essas coisas assim que eu gosto de fazer, mas, mas ele ajuda muito. Ajuda muito, tem uns cantinhos dele aí. Então vamos ver, vamos ver os detalhes, né? Você vai ver depois os detalhes, os cantinhos dele. Ele tá ali deitado, mas logo, logo ele chega, é porque ele é meio preguiçoso depois do almoço, mas... O chefe chegou ali, ó, com uma cara de sono. Vou até, vou até ampliar aqui a área dele aqui, ó. Olha a cara dele ali, olha a cara, ó. Tá se arrumando pra poder ficar exibido aqui no canal. Não tem jeito não, Nelson, não tem jeito não, Nelson. Quando chega assim, nessa fase... Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Valeu, Nelson, muito obrigado. Olha lá, Nelson tá ali, ó. Achando que é ele que faz isso aqui, mas a gente já me contou, a gente entregou, que ele não cuida de nada não, que ele só faz ficar limpando um pouquinho, né, Nelson? Eu sou funcionário. Você é funcionário, né? Eu ganho 30 dias por mês. 30 dias por mês. Mas ganha, mas ganha. O importante é ganhar alguma coisa, né? Pessoal, a Tereza tá me falando aqui que essas pinturas aqui é tudo arte dela, né, Tere? Olha lá, Líder, olha ali. Olha onde é ali, Tere? Olha lá. Vamos lá mostrar ali. Ah, uma tela. Os vasos, o quadro. Tá tudo aqui, essas pinturas aqui são suas, né? Claro. Pronto. Tá aqui a marca dela aqui, ó. Terexanvi, é, ó. Claro. Ela pinta, ela faz pintura e eu pinto o seto. Você pinta o seto, né, Nelson? Então, pessoal, olha só os detalhes aqui da casa de Tere. Tudo feito com muito carinho, com muito zelo. Mostrando aqui pra vocês, é que esse piso aqui, ó, né? É produzido aqui na comunidade da prata de baixo. É, olha só que legal aqui. É um espaço de suculentas, né, Tere? É. Um espaço de suculentas mesmo. Essas pedrinhas também você pinta, Tere? Claro. Tem que dar um toque aí, né? Aqui quando eu estiver na Amazonas... Mostra aqui, Tere, por favor. É, aqui, ó. Feito de escamas, né? É, foi quando eu estive na Amazonas. Legal. Tem pinho atrás. Aqui mais um espaço de suculentas, né, Tere? É, suculentas e alquídeas. E mais pintura ali feita por você, né? Claro. E aqui são quadros com todos aqui do meu sítio. São tudo daqui. Essa daqui é rosa graxa, né? É. A de cima, o que é, Tere, essa aqui? Essa daí é uma flor pequenininha. Não sei muito o nome, não, viu, João? Eu não sou boa de nome, não. Eu sou boa de plantar, mas de novo não sou muito, não. Pronto. Tere, em todas as suas casas que você morou na cidade, sempre também tinha um paisagismo muito forte também? Tem. Essa aqui é maior porque o espaço é grande, né? Mas todas tiveram jardins bem bonitos. Plantou muitas rosas também? Bastante. Ave Maria. Já tive jardim maravilhoso, chamava a atenção de tanta rosa. Você plantou mais ali na rua Pio 12 ou na Ananeri? Nas duas. Nas duas residências? Lá de cima, na rua Pio 12, eram rosas mesmo. Bastante rosas. Depois, lá na rua Ananeri, aí lá, lá foi um jardim bem lindo. Uma mistura, né? Crotos, bastante. Pronto. Vamos mostrar os espaços lá da frente que você tem também. Nossa, a minha filha aqui é mais diferente, bem linda. Os trotos que eu amo, que eu adoro. Aqui é o cantinho do café. É esse aqui, né? É aqui nessa cobertura que a gente fez. Aqui é o espaço para os lanches da tarde? Ah, para cá, João. Agora virou espaço para tudo que eu amo ficar aqui. Porque aqui eu vejo esse verdão e assim eu adoro, adoro mesmo. É o seu cantinho preferido da casa? Ah, é. Adoro. Aqui a gente só entra para dormir, viu, João? Passa o dia todo aqui fora? Passa o dia todo. Quando eu não estou aqui arrumando, mexendo de planta e limpando, eu estou pintando. Ah, Tereza, essa planta aqui eu vim na casa da minha prima Natália e não sabia dar o nome. É, o sapatinho de judia. Então o nome dela é sapatinho de judia. Então está aqui o nome, Natália, para você não esquecer, viu? Pois é. Tereza, essa planta aqui. Tereza, essa planta aqui. Esse espaço novo também, com bastante planta, tem que ter plantas, né? E aqui é o espaço gourmet. Ah, é. Muito legal. Usa também bastante esse espaço aqui, Tereza? É novo, mas a gente já inaugurou, já está usado. Meu filho vem para cá, então a gente aproveita. Aqui é o espaço de tudo. Aqui vai sobrando de planta, né? A gente vai botando para cá. Aqui, esse cantinho aqui. Eu também gosto. Agora as plantas, as folhas, está caindo bastante, mas ainda tem muita coisa. Gostou da ideia aqui da botinha aqui também, Tereza? É, tem essa botinha aí e tem outra aqui, ó. Se não é horrível de pegar ela e sair calçando, não? Ela já pegou, mas agora não esqueceu. Não esqueceu, né? É. Olha, ela só caindo nas vagues agora. Muito legal, Tereza. Gostei dessa ideia aqui, viu? É um aproveitamento assim, que você não evitava ir para o lixo, né, Tereza? Claro. Você tem uma... Olha que maravilha. Você faz uma rechecagem bastante inteligente aqui, ó. E aí eu estava até com uma lá para jogar fora. Eu já vou pensar em pegar ela e botar... Agora você já não joga. Botar a minha planta lá. Não é? Aqui a gente aproveita qualquer cantinho. Você vai vendo aqui. Muito legal, Tereza. Aqui é o espaço de tudo. Aqui vai sobrando de planta, né? A gente vai botando para cá. Aqui, esse cantinho aqui. Eu também gosto. Agora as plantas, as folhas também... Está caindo bastante, mas... Mas ainda tem muita coisinha. Gostou da ideia aqui da botinha aqui também, Tereza? É. Tem essa botinha aí. Tem outra aqui, ó. Se não corre o rito de neus pegar ela e sair calçando, não? Ela já pegou, mas agora não esqueceu. Não esqueceu, né? É. Olha, ela só caindo nas vagues agora. Muito legal, Tereza. Gostei dessa ideia aqui, viu? É um aproveitamento assim que você não vai evitar ir para o lixo, né, Tereza? Claro. Você tem uma... Olha que maravilha. Você faz uma rechecagem bastante inteligente aqui, ó. E aí eu estava até com uma lá para jogar fora. Então eu vou começar a pegar ela e botar... Agora você já não joga. Botar a minha planta lá. Não é? Aqui a gente aproveita qualquer cantinho. Você vai vendo aí. Muito legal, Tereza. É. Tereza, impressionante como você tem aqui um espaço bastante amplo. E como a gente falou no início do vídeo, que você tem... Consegue tempo para dedicar bastante a esse espaço aqui, Tereza. Com certeza, pessoal. Fico impressionado onde é que eu acho tempo. Mas a gente arranja quando a gente quer, né? Porque a gente tem que levantar e cuidar. O gosto está acima de tudo, né, Tereza? É. E não é só mexer em planta, não, viu, Tereza? Não tem quem limpa, não. A gente limpa tudo. Eu e Nelson. Olha ele lá, ó. Como é que ele vem ali, ó. Nesse corredor. Nelson está me chamando ali, pessoal. Vamos passar por esse corredor aqui maravilhoso. Olha só. Vamos ver aqui a arte de Nelson Xavier. Essa aqui. Corredor da pimenta. Aqui é o corredor da pimenta, Nelson? É o corredor da pimenta. Vamos lá. Isso aqui foi feito com... Tampinhas. Tampinhas de garrafa, né, Nelson? Tampinhas de garrafa. Tampinhas de garrafa. De garrafa. Olha só, pessoal. Olha o tapete que Nelson construiu aqui. Que maravilha. Quanto tempo você gastou para fazer esse tapete aqui de tampinhas? Foi duas horas. Duas horas só? E você teve... Ela está mentindo. Ela levou uns dois dias, João. Olha, a Terezinha falou dois dias. E você falou duas horas. Vamos consertar essa história aqui. Você está contando papo furado. Então, espera aí. Vamos consertar essa história aqui. Vamos evitar confusão. Vocês estão aqui no canal da minhoca. Deixa eu gostar. Espera aí, espera aí. Respeita o meu velho, Terezinha. Respeita o meu velho. Eu não posso mentir? Pode, pode. A idade hoje já lhe autoriza para fazer qualquer peste. Então, vamos lá. Vamos descartar a história. Terezinha, você disse que foi dois dias. Foi dois dias que ele tentou colocar meio metro. Meio metro. Quando ele viu que ele não conseguia, ele pegou um garoto e botou para arrumar. Nelson, que coisa feia, Nelson. Eu fui lá com a aluna. Entendi. Tem que respeitar as limitações, né, Nelson? Mas o que vale é a obra de arte. A intenção foi dele. A criatividade foi dele. E fica aqui a ideia para não ficar jogando tanto lixo fora, Nelson. É, claro. Utilizar esses espaços lindos, Nelson. Maravilhoso. Parabéns. E aqui está o Corredor da Pimenta. É o Corredor da Pimenta. Mas a pergunta é, arde se passar por aqui, não? É perigoso. Se esticar a mão. Tem pimenta, biquinho, que é bonito, mas não arde. Tem outras que arde, né? Mas é que eu passando aqui não tem ardor nenhum, não, né? Não tem perigo, não? Tem, não. Tem que passar cuidado, né? Tem que ter cuidado. Teira, gostaria bem desse espaço aqui, Teira? É, aqui é um corredor aí. Vai sair lá nos galinheiros, nos pés de joar. Ah, Nelson, me conte aqui como é que é o seu dia-a-dia, como é que é a sua experiência. Minha experiência é a briga comigo, porque eu sou preguiçosa. Sim. Mas não está falando a verdade, não, né? Mas eu sei que não é. Mas ela fala. Fala. Mentira, mentira, João. Limpa logo, limpa logo. Está demorando. Mentira, João. Eu falo, ó, vê se não dá malireira aí, velho. Tu demora um ano aí com esse passarinho e eu aqui. Não, eu reclamo de João, mas eu sei que ele me ajuda muito, porque ele é meio chatinho, sabe? Mas me ajuda bastante. É, eu varrendo e ele pegando as folhas. Mas todo jeito, né? Todo jeito, certo? Todo jeito, certo. Eu varro e ele pega as folhas, mas eu dou conta de tudo, viu? Pensa que eu reconheço que eu trabalho muito. Eu não enjoo, não enjoo. Fica aqui. Cada lugar pra mim é muito bom, adoro. Não, não pensa em sair daqui nunca. Tem gente que chega e fala, ah, se você achasse um milhão. Eu falo, ô meu bem, um milhão é dinheiro, é dinheiro bom, mas essas coisas não tem dinheiro. Terra, a gente sabe, Terra, que muitas vezes o problema não tá no ter. É. A gente precisa ser. Eu adoro passear, adoro, mas agora não é momento. E eu também adoro aqui. Quando eu chego, assim, é uma alegria. Nelson, às vezes, no início reclamou um pouquinho, mas agora eu sei que ele gosta daqui também. Mas eu, fala a verdade, aqui é meu canto. Eu adoro mesmo. Não enjoo, não. Tem quem que é parecido com você, que também tem esse mesmo cuidado com plantas, Terra? Com plantas. Das meninas aí. Ó, Glorinha. Glorinha gosta um pouco. Eu sei que ela não tem tempo, que você sabe que ela não tem esse tempo todo, mas ela gosta. Adora a rosa do deserto. Tem um jardim bonitinho. Maristela, que é bem cuidadosa, né? Muito cuidadosa com casa também, com Deusa, que já foi, mas era, assim, muito cuidadosa também. E aí tem as outras que talvez gostam, assim, bonitinho, mas não gostam muito de fazer. E qual é o seu recado aí que você daria aí, você e Nelson? João, eu acho, assim, que se todo mundo tivesse um espaço, assim, ninguém nem lembrava de pandemia, pra falar a verdade. Aqui eu nem me lembro de pandemia. Eu só lembro quando a loja tá fechada. Eu acho que quando as pessoas ocupam o tempo, assim, principalmente com plantas, aí a pessoa tem outra vida, né? Vive melhor, tem outra coisa. E você, Nelson? O que eu tenho a dizer, Nelson? As amizades que a gente não vem aqui, o cara é de pandemia. Cara de quê? Ah, não. Na época de pandemia, tem gente que não vem porque diz que tem medo, né? Mas precisa respeitar, né, Tira? Precisa respeitar e o período, a gente tem que manter o distanciamento. Claro. Eu venho aqui, mas venham, assim, mantendo esse distanciamento com vocês. Sem máscara. Respeitando tá aqui, a máscara tá aqui, Nelson. É, é, é. A máscara tá aqui, mas eu tô... Eu não tô com chameira com você, eu não tô lhe abraçando, eu não tô lhe beijando, eu não venho pra cá, não. Pois é. Mas tá doido pra te beijar. Tô, tô, mas eu vou te contar depois. Respeitando essa distância, né? Então, pronto, eu quero agradecer vocês demais aqui pelo carinho, por mais uma vez estar recebendo o Canal da Minhoca, dividindo esse espaço e essa história maravilhosa de vocês. Então, eu quero dizer pra vocês aqui da gratidão por estar recebendo o Canal da Minhoca e poder estar fazendo isso. Feliz por estar vindo aqui e mostrar seu espaço para as pessoas. Ah, ótimo. É um prazer, venha sempre, a hora que quiser, e traz Vânia aqui pra conhecer. Eu sei também que você gosta muito disso, né, João? Gosto muito. Gosto muito. Tem um lugar maravilhoso também. E assim, cada um com o seu canto, né, do seu jeito. Aqui é minha cara. E, Deusa, eu sei que você tá emocionado, mas fica à vontade pra chorar, que eu sei que eu me babava. É, o Nelson é chorão. É da família de chorão. É da família de chorão, né, Deusa? É. Tá bom. Tá bom, né, Deusa? É, aqui também eu tenho minhas horas de chorar, de conversar, de oferecer tudo isso à minha filha. Eu falo que isso aqui tudo é dela, não foi à toa que eu lembrei aqui. Com certeza, assim, as boas energias estão sendo transmitidas e a presença dela tá sendo constante aqui, cuidando de vocês dois. Eu sei que ela é mais minha cara mesmo, assim, de gostar das coisas que eu gosto, né. Mas você já percebeu que esse povo do Xavier tudo é chorão, né, assim, né? É, eu só choro. É, chorão. Pode chorar ainda, mas não é, Deusa. Mas não pode ficar chorando com essa carinha, não. Não pode sair. Tá até bonitinho, rapaz. Olha que coisa linda. Precisa fazer isso também. Precisa ficar firme. Mas é isso aí. É, esse povo é chorão mesmo. É, mas muito feliz por estar com vocês aqui nesse momento, dividindo com vocês e vamos estar juntos. E obrigado a você. Obrigada. Valeu. Se voltar, cadê o levante. Pronto, vamos fazer assim. Pronto, pessoal. Aí, o que vocês acharem do nosso vídeo, compartilhe, se inscreva, dê um like. Nelson Alívio, muito obrigado pra vocês. Estamos indo pra casa. Um abraço pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.